O assunto, e para mim é extremamente importante hoje, então, a construção de uma educação muito mais complexa, muito mais completa do que era efetivamente feito aí a questão de, vamos dizer, 10 anos atrás, para não fazer muita conta, né? Hoje a gente tem que ter uma formação muito mais ampla do aluno, abordando todas essas situações, todas essas possibilidades, além do conteúdo técnico ou programático. Hoje aí as profissões estão exigindo muito mais dos candidatos, porque hoje a gente trabalha disputando um trabalho não só regionalmente, mas a gente disputa um trabalho hoje mundial, né? As vagas são colocadas hoje no mercado e a disputa é mundial, quer dizer, pessoas quase do mundo inteiro estão disputando aquela mesma vaga numa instituição, qualquer nome do Google, do Pinterest, da Apple, quer dizer, temos que preparar os alunos e as famílias é o principal motor de toda essa complexidade.